Como vimos, Lacerda, segundo o nosso entrevistado, existe o risco de que a importação derrube os preços, levando o desestímulo ao produtor no próximo ano. Existe esse risco mesmo? Olha, esse risco existe, Karen, mas ele é decorrente de uma atitude oportunista, se não de todos, a gente não pode dizer de todos, mas de parte dos produtores, que diante de uma situação de risco de escassez, já aumentam preventivamente os preços. Então, eu creio que as duas medidas tomadas pelo governo foram corretas. Primeiro, zerar a tarifa de importação e, segundo, buscar importar, claro, não do Mercosul, porque, como foi mostrado na matéria, também subiram os preços, porque, infelizmente, o que acaba ocorrendo no mercado doméstico é a chamada profissia autorrealizável. Surge um boato de escassez, as pessoas correm ao mercado e querem resolver o seu problema individual, que é estocar a mercadoria muito mais do que se deve. Veja que chegamos ao ponto de um mercado lá ter colocado uma placa que limita a seis pacotes de cinco quilos. Seis! Acho que poucas famílias consomem seis pacotes num período de um mês ou dois. De qualquer forma, é aquela profissia autorrealizável. Quer dizer, quando todo mundo acha que vai faltar, pode faltar, porque se todo mundo antecipar compra e querer estocar, vai faltar mesmo. Então, as medidas do governo preventivas nesse sentido foram corretas, porque isso ameniza. Se isso vai gerar um problema futuro, como alertou lá o representante dos produtores, bom, um problema de cada vez. Se isso terá que ser tratado, se isso, de fato, vier a ocorrer daqui a um ano, novamente com importação. Infelizmente, é assim que se resolve. Agora, Falso, o governo anunciou hoje que vai transferir o Ministério da Agricultura para Porto Alegre. Lhe parece necessário, sensato? É um ato simbólico, só tem simbolismo, mas o simbolismo, acho que muitas vezes é importante. Não creio que isso crie custo adicional importante. É um gesto de solidariedade ao Rio Grande do Sul. Necessário não é, mas simbolicamente pode ser importante. Agora, a questão do arroz. Se o Rio Grande do Sul já tem estoque de arroz, na sua opinião, a decisão de importar foi equivocada? Olha, eu estava fazendo uma regrinha de três aqui na cabeça. Quer dizer, se o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional e colheu 70% da safra e perdeu 30%, a regrinha de três me mostra que 20%, 21% da safra nacional se perdeu. É uma enorme perda, é uma enorme perda. Então, eu não sou especialista, o Lacerda conhece esse tema melhor do que eu, mas acho que você tem que agir nesse momento, porque senão, evidentemente, o preço do arroz vai subir e vai subir muitas vezes mais do que o necessário. Então, acho que é uma medida correta. Às vezes é melhor pecar por excesso do que por omissão, é o caso em questão.